Hoje, no Repórter Record, o drama da busca de animais de estimação perdidos. É difícil pensar que é possível perder o seu bichinho ao levá-lo ao veterinário ou para um banho. Um descuido e começa o pesadelo. O que fazer para encontrar um ser tão querido? Descubra o trabalho de uma equipe de detetives bem especial. E ainda, a mulher que tem a guarda de seu cachorro compartilhada com uma vizinha. Isso é possível? Hoje, no Repórter Record. Hoje, no Repórter Record.